Gálatas, capítulo 6, versículo 7 Não vos enganeis, de Deus Não se zomba Gente, é tão forte isso Quando eu leio, me dá até um certo medo Que eu fico pensando assim Será que eu zombo de Deus? A gente tem que cuidar Eu fico pensando até piadas Me perdoe, mas uma piada De sacramento, de religião É um zombar de Deus Bom, eu penso assim Você pensa o que você quiser O que o homem semeia, isso mesmo colherá Escutou filho, não tem muita mágica Não tem muito o que pensar O que você semeia, você colhe Se você semeia na tua família Amor no teu trabalho, compreensão Você vai colher isso Mas se você semeia Fofoca, mentira, desavença Você vai colher isso Então O que o homem semeia Isso mesmo colherá Quem semeia Quem semeia na carne Na carne, da carne Colherá A corrupção Quem semeia no espírito Colherá no espírito Que é a vida eterna Daí vem uma frase importantíssima Não nos cansemos De fazer o bem Porque a seu tempo Colheremos Se não relaxarmos Como é lindo isso Se não relaxarmos Então Por que relaxar? Vamos fazer o bem Vamos plantar as coisas boas Decidir É uma questão de opção E você pode escolher Mas As consequências São inevitáveis As escolhas Que o Senhor nos ajude A Escolhermos No espírito de Deus É uma questão de opção